Comunicar a ciência é sempre difícil, não é? É preciso falar de forma diferente e é preciso explicar as coisas de forma simples e focando no essencial. E, portanto, eu acho que nunca é muito fácil para os cientistas e para os engenheiros, porque eu ainda me considero um engenheiro, falarem para a população em geral e transmitirem a informação. É evidente que a complexidade científica, portanto, estes projetos, todos, ao fim e ao cabo, avaliam duas componentes. Uma componente é o investigador e o desempenho dele nos últimos dez anos e, portanto, efetivamente são as bolsas mais competitivas que temos, individuais, e depois avaliam a ideia. E a ideia tem, eu acho que simultaneamente, de convencer um painel generalista, porque nós concorremos juntamente com um conjunto de investigadores de áreas científicas muito diversas e, tipicamente, o painel onde eu concorri é o maior painel da área das ciências físicas e da engenharia. E, portanto, é preciso primeiro convencer um painel generalista e depois convencer os especialistas. E, portanto, é preciso salientar a importância do projeto, mas tornar claro que existem problemas de investigação e que nós vamos responder a estes problemas com a inovação. E, portanto, isto não é fácil. Agora, essas dificuldades científicas, eu não pretendo comunicá-las, digamos, ao público em geral, porque são aspectos de complexidade matemática, de complexidade física, que a maior parte das pessoas não entenderiam. Portanto, de uma forma simples, eu já falei no efeito borboleta ou no efeito bola de neve e acho que isso é fácil as pessoas perceberem. Aquilo que nós fazemos aqui como engenheiros de estruturas ou como engenheiros sísmicos, na engenharia sísmica, é abordar um problema que é um problema que, tipicamente, é o desastre natural que mais gente mata no mundo. E, hoje em dia, a engenharia é relativamente... avançou muito nestas últimas centenas de anos e consegue abordar, eu diria, de forma razoavelmente adequada ou muito adequada, as estruturas modernas. São estruturas relativamente controláveis. Quando passamos para as estruturas existentes, que é, mais ou menos, as estruturas da alvenaria é cerca de metade do património construído atualmente, essas estruturas são, basicamente, caóticas e, portanto, não conseguem ser tratadas. Nós dizemos de forma determinística e qualquer pequena alteração produz resultados diferentes. E, portanto, nós temos de trabalhar isto de uma forma estetocástica, de uma forma estatística, se quisermos, o nível de complicidade matemático é infinitamente superior e nós não pretendemos que a engenharia geral faça isso. O pretendemos é ter ferramentas de engenharia que sejam adequadas para reproduzir esse fenómeno tão complexo. E, portanto, a proposta, aquilo que está escrito, o nível científico, é muito complexo. E nós, por exemplo, pretendemos comprar um equipamento que temos de ver se lá não consegue produzir. Porque, por exemplo, no domínio da correlação de imagem digital, que é um domínio, eu diria, hoje, que industrialmente é muito utilizado e na investigação é cada vez mais utilizada e, portanto, temos aqui vários laboratórios que têm essas ferramentas, mas a sincronização no tempo e no espaço de uma forma simples não é simples e, portanto, ainda temos de ver se o conseguimos ter aí a funcionar. E são desafios, eu diria, interessantíssimos e que depois serão possíveis de serem continuados a usar ou, pelo menos, o conhecimento desenvolvido em outros projetos sejam aqui desenvolvidos. Este financiamento é relevante para o Exisa, mas, felizmente, o Exisa tem muitos mais financiamentos do que este. Este financiamento, além do valor único e individual, portanto, este aspecto é importante, quer dizer, é um valor grande e que é gerido apenas por uma pessoa para resolver um problema concreto. Portanto, isso é uma combinação de fatores que, normalmente, nós não temos em projetos. Um projeto de 2 ou 3 milhões acontece, muitos, mas tão focalizado e tão centrado numa pessoa não é normal. E, portanto, isso permitirá, digamos, potenciar, certamente, o grupo que eu coordeno e contratar gente de elevadíssima qualidade que, e eu estou certo, portanto, nós temos vários contratos de 5 e 4 anos que irão potenciar o Instituto. O outro aspecto que a mim parece importante, ou talvez dois aspectos, primeiro é afirmar claramente que aquilo que nós fazemos é disruptivo e, nos últimos 10 anos, é liderança internacional. E, portanto, neste momento, a gente pode dizê-lo, e qualquer pessoa é livre de o dizer, mas é preciso que alguém o afirme. E, portanto, isso é uma afirmação do Conselho Europeu de Investigação do que fazemos aqui é de topo. Um aspecto, para mim, é a ligação da engenharia com a ciência. E, portanto, nós aqui fazemos engenharia e, de facto, somos, temos a sorte, eu diria, a honra e o gosto de estar convidados para trabalhar em obras emblemáticas no país e fora do país. E, portanto, o conhecimento que a gente tem desenvolvido é efetivamente aplicado. Esta ligação ciência e engenharia para mim é, de facto, uma sorte e o Instituto que eu tenho coordenado trabalha muito nessa ligação com as empresas. Cerca de 3 quartos do nosso financiamento envolvem empresas e eu acho que é uma sorte. Outro aspecto que também gosto muito e que eu acho que é muito bom, eu diria, pelo menos, para a engenharia civil nacional, eu diria mesmo no contexto internacional, esta visão que a engenharia civil é uma coisa pouco inovadora e é uma coisa onde está tudo feito e que se faz agora fazia-se há 10 mil anos, é uma visão errada e, portanto, eu acho que isto, mesmo para a engenharia nacional, é fantástico porque, de facto, tudo mostra que, não há aposido tradicional, que eu acho tradicional, não tem nada porque as nossas ferramentas, seja a inteligência artificial, seja a sensorização, seja as ferramentas matemáticas, seja as ferramentas de processamento de imagem, de satélite, o que a gente quiser, são ferramentas ao nível do que se faz de mais importante nas outras áreas da ciência, inclusivamente, a Europa é a maior exportadora internacional de produtos de construção e, portanto, certamente está à frente do que se faz no mundo. E, portanto, foi esta afirmação também importante que eu acho no país de dizer que, efetivamente, nesta área de conhecimento tradicional, atingimos a excelência e, portanto, o Centro de Engenharia Civil Nacional talvez seja a área mais bem classificada no país e são, e vê-se isso nos rankings também dos departamentos, e, efetivamente, o que fazemos aqui ao nível nacional é excepcional e é um contributo também para a riqueza nacional e, portanto, eu acho que isso é muito bom para a Enferência Civil Nacional. e, portanto,